Bom dia, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a minha intervenção vai mais no sentido de esclarecer aqui algumas das dúvidas que todos os deputados colocaram. Em relação ao trabalho do médico veterinário, realmente é um trabalho muito abrangente, não apenas, como falaram, não só relacionado com a causa animal, vai mesmo muito além disso. Estamos mesmo na vanguarda também da saúde pública. Quando referiu aqui o Sr. Deputado Carlos Rodrigues sobre o IVA relativamente à tecnologia dos produtos alimentares ou das espécies pecuárias, tenho a dizer que atualmente as espécies pecuárias já é um IVA reduzido em termos de clínica, exatamente, sim. Em relação também à medicação, vou falar um bocadinho sobre o IVA. Em relação à medicação, efetivamente já há medicação a 5%. Também existem alguns medicamentos que ainda é a 22%. Em relação à alimentação, o Sr. Deputado Carlos Rodrigues tem toda a razão. A alimentação é taxada a 22%. Relativamente aos restantes profissionais da área da saúde da medicina veterinária, independentemente do profissional que vai estar a atuar com o paciente, independentemente sejam um enfermeiro veterinário, um auxiliar veterinária, o IVA a ser cobrado vai ser sempre o IVA a 22%, porque sai como uma atividade veterinária dentro de um centro de atendimento médico veterinário. Um centro de atendimento médico veterinário pode ser um consultório, uma clínica, um hospital, por exemplo. Em relação ao abate dos animais, antes de mais queria dizer que realmente todas as questões aqui levantadas são importantes. Tenho a agradecer, porque efetivamente os animais não falam, nós é que temos que falar por eles. Agradecer a todos os grupos parlamentares, porque mais do que nós termos cores diferentes, nós temos que pensar na nossa missão e o nosso objetivo deve ser o mesmo. Em relação ao abate dos animais, também concordo, é um assunto que não tarda nada, vai subir à mesa, provavelmente porque já temos grupos que defendem que as cirurgias preventivas são casos de mutilação, embora também muitas vezes essas cirurgias são realizadas com um âmbito preventivo, nomeadamente a prevenção de muitas doenças. Também queria ressalvar aqui a importância que foi falada aqui sobre a parceria que deve existir entre os municípios. Temos que melhorar esta parceria entre os municípios, a Ordem dos Médicos Veterinários, o Governo Regional. Tem mesmo que existir uma maior parceria, porque existem várias soluções que ainda não estão a ser aproveitadas. Posso dar aqui o exemplo de uma sugestão da Ordem dos Médicos Veterinários, que já reuniram com todos os municípios da nossa região há mais de um ano, para apresentar um projeto solidário, que é o cheque veterinário, que tanto o Governo ou os municípios, a Associação dos Municípios, poderia realizar esta parceria, é um trabalho solidário, em que o médico veterinário faz uma parceria com a Ordem e o médico veterinário exerce um trabalho solidário. Enfim, ainda há muito a fazer, muito tem sido feito, é verdade. Esta Assembleia foi pioneira, temos que realmente ressalvar essa situação e desejo muito sinceramente que este projeto de proposta de lei seja aprovado e que na Assembleia de República também seja aprovado, porque a nossa sociedade precisa também de evoluir neste sentido. Em relação ao médico veterinário municipal, também foi uma legislação que já foi aqui aprovada nesta Assembleia. Vários municípios ainda não têm médico veterinário municipal. A legislação salvou o erro até 2018, dezembro de 2018, já estamos em dezembro de 2019. Vários municípios não têm este profissional, porque nós não podemos querer corrigir uma problemática tão grande que é a causa animal sem termos o profissional correto à frente dessa grande causa. Como em outras causas existem. Por isso, tanto os canis, sendo intermunicipais ou não, carecem de profissionais que estudaram para estar à frente e poder gerir da melhor forma possível esses cross. Acho que era tudo o que eu queria dizer. Muito obrigada. Obrigada.